Bom dia a todos, hoje eu tô aqui num ambiente um pouquinho diferente porque eu tô dentro do aeroporto então talvez a gente precise interromper o vídeo algumas vezes por causa do alerta sonoro aqui dos voos tirei a minha máscara só pra poder gravar, mas vim aqui pra um cantinho bem escondido onde não tem ninguém por perto de mim, porque hoje a gente vai falar a respeito de óleo de rosa mosqueta que foi um assunto que um monte de gente pediu tanto no nosso Instagram quanto aqui também pro canal do YouTube Será que o óleo de rosa mosqueta ele de fato funciona? Eu reuni várias informações científicas aqui pra vocês porque quando a gente vai pesquisar a respeito do óleo de rosa mosqueta na internet a gente acha muita coisa boa, mas a gente também vê muita bobagem então eu vim aqui falar pra vocês hoje direitinho se ele funciona ou não e como que ele funciona Pode rodar nossa vinheta Então assim pessoal, muita gente fala a respeito do óleo de rosa mosqueta e eu vou dizer pra vocês que realmente sim, ele tem algumas finalidades terapêuticas e eu vou começar contando pra vocês a respeito da hidratação muita gente substitui o hidratante pelo óleo de rosa mosqueta ele funciona sim como hidratação, mas ele não deve ser substituído a gente não deve fazer a substituição do hidratante pelo óleo ele vai ser um agregante a gente pode usar o óleo de rosa mosqueta principalmente ali na saída do nosso banho quando a pele ainda tá um pouquinho úmida então vocês podem colocar o óleo de rosa mosqueta e por cima então dessa camada, dessa película que a gente for fazer colocar o hidratante real mas ele tem real benefício naquelas estrias principalmente as estrias vermelhas porque o óleo de rosa mosqueta ele vai ter poder anti-inflamatório e também antioxidante lembrando que pra aquelas estrias já brancas, já mais espessas ele não vai ter muita finalidade porque ele vai ter mais uma ação anti-inflamatória e aí já naquela estria que ficou branquinha o efeito a gente sabe, ele já não tem mais tanta inflamação já perdeu-se ali bastante do colágeno e da elastina muito bom o óleo de rosa mosqueta pra gestante que tá pensando então na prevenção da estria ele pode ser usado sim e ele vai ter bastante benefício outra propriedade do óleo de rosa mosqueta ele serve também como clareador mas também mais pensando numa prevenção sabe aquelas manchinhas que fica então quando a gente leva uma picada de inseto uma picada de formiga, uma picadinha de pernilongo que tem gente que fica com aquilo ali mais escurinho ele pode ser usado pra tratamento disso e aí nesse mesmo sentido de clareamento a gente pode falar sobre o melasma que foi o que a maioria das pessoas aqui perguntou se ele tem função de melasma lembra que eu acabei de contar pra vocês que o óleo de rosa mosqueta ele pode funcionar como um anti-inflamatório e que no melasma, se vocês ainda não assistiram esse vídeo sobre a formação do melasma eu explico isso mais detalhadamente lá em alguns melasmas a gente tem um componente vascular que é quando o ácido tranexâmico funciona super bem nesse melasma que tem esse componente vascular que daí tem um componente inflamatório pra formação do melasma o óleo de rosa mosqueta funciona assim olha que bacana e é uma medicação que eu falei outro dia sobre skincare mais acessível é uma medicação, então ele entra nessa linha de medicação mas em conta porque a gente sabe que o óleo de rosa mosqueta tem várias linhas que vendem e ele não é uma medicação cara e que pra esses melasmas que tem componente então vascular inflamatório ele pode ser um agregante sim só tomar cuidado né porque como ele é óleo o veículo dele é um veículo oleoso pra aquelas peles que já tem uma tendência mais acneica uma pele um pouquinho mais oleosa talvez ele não venha ornar muito porque pode, por vezes, desenvolver um pouquinho de acne mas o meu recado mais especial aqui pra vocês é que pra quem gostaria de saber se o óleo de rosa mosqueta funciona sim, ele tem todos esses benefícios que eu falei pra vocês então ele tem função anti-inflamatória antioxidante, hidratante e vai funcionar bem na pele de vocês, tá bom? esse era o meu recado pra hoje um beijo grande, fica com Deus e pra quem me perguntou por que não teve vídeo no canal sexta, sábado, domingo e ontem é por isso gente, eu vim tirar umas miniférias aqui em Pernambuco mas já tô voltando hoje, tá bom? um beijo grande pra vocês e até o vídeo de amanhã tchau, tchau